Fala pessoal, boa tarde, estamos aí com mais um vídeo, como falei no vídeo anterior, eu estava pescando com meu pai de tarrafa na barragem, eu vim precisar estudar aqui, estive aqui ontem com meu pai, o Muluga, acabou que não escureceu aí, derrubei uma traíra bruta aí na água, e falei que voltarei e estou aqui hoje, dessa vez eu vim com um anzol mais novo, troquei aqui, e maior, vamos usar o novinho, o outro era pequeno e estava referrujado, então eu troquei para não acontecer o que aconteceu ontem, então estou chegando aqui no açude agora, o sol está meio quente ainda, vamos lá para o outro lado, ali atrás não estava ontem, e trouxe também uma linha de mão, aqui na vara vou usar piava de isca, na alinhada vou usar um zebu, peguei um zebuzinho, ver se as bichas brutas aparecem, então vamos deixar de conversar, ir lá para o outro lado, e vamos pescar, ver o que vai sair na linha hoje. Então pessoal, isso aí, vamos, está aqui a linha de mão, vamos botar o zebu, quem não conhece o cara da zebu, vou mostrar aqui, a isca do zebu, né? Olha o cara da zebu, essa aqui, que na vara vou usar a piaba, conhecida piaba e lambarezinho, a ventania está forte ainda, e o sol também, o sol não dá moleza não, aqui, está quase 5 horas da tarde, e o sol está bruto ainda, vamos arremessar a primeira alinhada, né? Vamos lá. 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 O pessoal acompanha aí o movimento da pescaria. Consegue ver a vara, né? Consegue ver a linha. Vamos ver o que é que sai aí. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Paz escuro. Da primeira saiu. Pequeninha. Mas atraída né. Essas horas assim elas. Elis fica mais. Anotecer né. Então vamos. Ficar mais um pouquinho aqui. Se a gente pega mais. e aí e aí e a mais uma risca e a pijaba aí né Vamos lá. Vamos lá.